Música Música Volta a boca A dor que está sentindo vai passar O chá da eternidade vai soar no ar Volta a boca Volta a boca A noite se deu para nós, tem que passar A nuvem não segura o sol quando ele quer chegar Volta a boca 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 O que é que vivem é igual, tá bom? Volta fogo Ansiedade vai se acabar Volta fogo Ninguém tem, mas não acredita Mas você vai ganhar Volta fogo Volta fogo Não volte agora e não pensei parar Volta fogo Não se intoer bem Não vai continuar Volta fogo Não volte agora e não se torna Não volte agora e não se torna Eu te abençoar, ninguém trova, ninguém pode abusar. Nada a pouco, suporta mais uma noite e chore a prisão. Foi Deus que levantou, Deus que perdeu a mão. Do céu ele ouviu a oração. Eu te abençoar, eu te abençoar.